Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Wacky e galera bem-vindo de volta a Distant Worlds aqui no canal do Wacky, mas prazer ter vocês comigo E galera, deixa eu mostrar uma coisa que eu fiz aqui pra vocês, olha só, cliquei no lugar errado, obviamente E eu acabei de criar, oh Deus, eu acabei de criar galera, nossos primeiros destroyers, tá? E eles estão bem interessantes, eles estão com chip size de 300, que é o chip size que nós podemos ter agora, maior que 300 não dá Então isso que é o máximo que nós podemos ter agora, vamos comparar eles com as fragatas, tá? Primeiramente Eu vou mudar o nome das fragatas depois, eu pretendo mudar, talvez eu destrua a que a gente tem, requerir ela depois só pra gente conseguir mudar os nomes aqui Mas o fato é, olha só, essa fragata aqui, tá? O poder, o firepower dela é de 20, ela tem 120 de shield e ela tem 108 de armor Ela é uma fragata, eu diria bem defensiva, tá? A minha ideia é justamente criar uma nave que é rápida, que consegue virar rapidamente Que consegue desviar os ataques, chamar a atenção dos inimigos, né? Mas que não necessariamente consiga causar dano É o caso dessas fragatas aqui, elas são bem dispensáveis, assim, bem papéis, eu diria, tá? E daí, galera, eu criei esses destroyers, tá? Os destroyers já tem firepower de 54, ou seja, mais do que o dobro das fragatas O dobro de escudo, basicamente, e mais ou menos a mesma quantidade de armor, tá? Em algum momento nas suas naves, você sempre vai manter uma proporção ali de 1 de armor a cada 3 de shield Ou então 1 de armor a cada 2 e meio de shield, é mais ou menos o que você quer ter, tá? Mais do que isso, é meio suicídio Mas o principal dessa nave aqui, é que ela tem os point defense, ou seja, mísseis contra ela não são tão efetíveis assim Apesar dela ter só 2 point defense, não é muito, tá? Eu coloquei aqui também que ela, ela também é uma nave bem veloz, tá? Ela perde muito pouco pra nossas fragatas, então ela ficou bem decente aqui na nossa construção, no meu design, eu diria A única coisa que não é tão excelente dela é o range dela Ela anda 6.35 setores, o que é mais que o suficiente pra nós nesse momento Mas o que não é ideal, talvez uns 8 setores seria o ideal, tá galera? Mas o fato é, é uma nave muito rápida Lembrando, quando você batalha, você tá usando sprint, tá? Então esse 52 aqui importa A velocidade cruise dela, tanto faz E o hyperdrive dela tá em 15.000 Ou seja, tá no máximo, né? O turn rate dela é um pouquinho mais baixo do que das outras naves Mas não é tão ruim assim, tá? É uma nave bem maior E eu chamei ela aqui de guia stranger E agora todas as minhas naves militares, eu vou colocar a ML assim Vou colocar a nomenclatura da nave E na frente eu vou colocar o que ela é, né? Por exemplo, o guia stranger são destroyers Então agora nós temos nossos destroyers aí Eu vou criar os cruzadores Somente quando nós pudermos aumentar o tamanho das nossas naves, tá galera? Bom, por que que eu fiz o guia stranger, né? Por que que eu criei ele? Galera, eu tava, assim, pensando comigo, né? Entendendo o que que tinha acontecido no último episódio E esses caras aqui, eles são extremamente agressivos E quando eu mandei dinheiro pra eles, ele falou Ah, muito bem, você está lembrando de pagar seu tributo Ou alguma coisa nesse sentido, tá? Não me lembro exatamente as palavras agora Mas foi alguma coisa nesse sentido E ele falou E quando eu tentei fazer um trade agreement com ele Um tratado de comércio com ele Ele falou Ah, não, nós não queremos fazer isso com vocês O que é de vocês lhe aguarda Alguma coisa assim Enfim, eu sofri uma ameaça Tentando fazer um tratado de comércio livre com eles O fato é Esse cara tem military strength 356 Se ele me atacasse agora Seria um enorme problema Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui, galera Eu vou criar algumas naves, tá? Aqui na uma cardia space port mesmo Tá? Eu quero... Vamos criar alguns destroyers, tá? Vai ser bem importante aqui pra gente Deixa eu puxar aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete destroyers Eu vou colocar sete destroyers por fleet Acho que isso é suficiente pra gente Deixa eu ver se eu consigo Não, não consigo Você tá Deixa eu criar, então Se não me engano Aqui eu consigo Não Eu quero aqui Eu quero ver minhas naves Perfeito E daí aqui eu vou na parte militar E essas Isso aqui é um cruzador que eu estou Fazendo scrap dele E essas naves aqui que eu acabei de criar Eu quero uma nova fleet pra ele Ou seja, a segunda fleet Vai ser uma fleet somente de destroyers, né? Essa primeira aqui Essa primeira nave Deixa eu até ir até ela Vamos até ela Where is the first fleet? First fleet é você, Gustavo Leonardo Por favor, ok Vamos cricar Meu Deus, eu não consigo conversar hoje Vamos clicar aqui E eu quero dar desbend Primeiramente Por favor Desbend, ok Só que eu ainda tenho ela aqui Perfeito E ela agora eu quero dar Retired Retired at the nearest shipyard Por favor Vamos aproveitar os componentes dela Por que que eu vou fazer isso, galera? Primeiro eu vou mudar o nome dela E talvez eu altere um pouquinho O layout dela E galera Lembra que No último episódio Deixa eu vir aqui na parte de design de novo Agora eu quero as bases Lembra que No último episódio Aqui nessa medium base Nós colocamos um raio da morte O fato é Esse raio da morte Ele representa muito como firepower Só que Não rola, galera Ele Não é uma arma viável no geral Ela pra ser uma arma viável Você tem que estar usando Naves capitais Pelo que eu li, tá? Pelo que eu li Você tem que estar usando Naves capitais De Extremo Extremo longo alcance Basicamente é isso Porque senão você não consegue Acertar de forma efetiva Isso aqui Aparentemente demora muito Pra disparar E além de demorar muito Pra disparar Quando dispara Geralmente você erra o tiro Então Death Ray Não é uma coisa excelente Contudo Tá Eu acabei de revelar Esse Devastator Pulse Aqui Da nave que nós estamos fazendo Scraps E essa arma aqui Que é uma arma AOE Eu não sei exatamente Como ela funciona Tá, galera? Então Isso nós vamos ter que descobrir Depois Devastator Pulse Deve estar por aqui Em algum lugar Deve estar por aí Em algum lugar Depois a gente olha isso Tá Mas o fato é Nós teríamos que dar uma olhada Nesse Devastator Pulse Outra coisa que eventualmente Nós vamos ter que fazer É dar um refit aqui Na nossa Romland O Firepower dela é 90 Ela tem muito escudo Muito escudo Os caras pra derrubarem Isso aqui vai demorar pra caramba Mas Nesse momento Nós temos armas E outras coisas Um pouquinho melhores Então seria interessante Começar a aumentar Começar a pensar Em aumentar A nossa capacidade Aqui Com o nosso Space Port No nosso sistema primário Tá bom, galera? Ok Então vamos despausar aqui Vamos deixar as coisas acontecendo Muita conversa Nesse início Mas era importante Eu contar pra vocês O que eu tava pensando O que que tá rolando aqui Jump Synchronous Optimization Sério? Legal Eu só não sei o que é isso Mas nós ganhamos Um avanço Em alguma coisa Ah, nisso aqui Uou Sério? Melhorou meu Hyperdrive? Cara, não vou reclamar Não vou reclamar não Muito obrigado Muito obrigado O que é isso? Novo Império De não sei o que Um Império Pirata Inclusive Ironclaw Force Oh crap Oh crap Oh crap Tá, pera aí Meu Military Strength Nesse momento É 81 Military Strength Desse cara É quanto? Espero que não muito É decente Ai, ai, ai É bem decente É mais decente Do que esse Esse cara Tem 20 trains Militar Chips Esse cara tem 15 Só que o Firepower Dele é Maior Ok Ah Então O que que eu vou fazer? Eu já vou contactar com esse cara E aí brother O que que eu quero? Eu quero Proteção Tá Por que que eu vou fazer isso? Fica mais barato Galera Se você deixar Chegar ao ponto Que ele vem falar com a gente Fica mais caro Tá Então Primeiramente vamos fazer isso O que que você quer? Se você tem 31 créditos Beleza Ok Eu pago Maravilhoso Muito bom Tá Muito bom Então beleza Ok Tem um tratado ali Com o nosso amigo O que que rolou aqui? Esse cara aqui tá sem missão Beleza Eu não me lembro exatamente O que você tava fazendo Você tava construindo uma Mining Station aqui Aparentemente é Vamos pra próxima Mining Opa É isso que é mesmo É isso que é mesmo Vamos pra próxima Mining Station aqui Que valeria a pena Essa aqui tem Weapons Research Aparentemente é um Bom sistema de De refool Mas eu não quero isso Essa aqui Já peguei Isso aqui tem Polímero E o canion pier Interessante Que sistema é? É sistema do canto Ok Eventualmente a gente Quer pegar isso aí Uou Uou Por que que eu não Peguei isso aqui ainda? Isso aqui é longe Tomara que não Tomara que não Tomara que não Cara não é tão longe Não é tão longe Uau Eu quero isso aqui Pelo amor de Deus Aqui Isso aqui é Luxure Se não me engano É Luxure Resource Muito raro Ok E o restante São todos Or Certo? Beleza Ok Então vamos pegar Nossa Construction chip Aqui E vamos construir Uma Or luxury Aqui nesse lugar Perfeito E galera Eu descobri o seguinte Tá Lembra que Acho que isso é importante Contar pra vocês Porque eu estou aprendendo O jogo Tá Ainda Eu sei bastante coisa Mas eu ainda estou aprendendo Lembra que Nas nossas bases Aqui Cadê Private base Aqui Perfeito Lembra que nas nossas bases Nós colocamos aqui Um missile Cadê Concussion missile Bom Concussion missile Até onde eu olhei Ele é muito bom Contra armadura Contra armadura não Perdão Contra escudos Mas ele não é tão bom Contra armadura E primeiro ele tem que Ultrapassar os escudos Pra depois ultrapassar A armadura Tá O que que eu quero dizer com isso Lembra que eu coloquei Justamente pra espantar Piratas Ou atacantes Ou coisas desse tipo Porque que acontece Quando uma nave Vem te atacar Geralmente Você tem Essas coisas aqui Aqui Flea when Ou seja Correr quando O escudo né Aí a galera Costuma Colocar alguma coisa Aqui Tipo Ah eu sofrer dano Ou coisas desse tipo Certo O fato é Concussion missiles Primeiro ele tem que Ultrapassar o escudo Pra depois ultrapassar A armadura E realmente dar dano Tá Agora Rail guns Que são armas De alcance bem menor Né Elas Quando elas atacam Parte delas Já ultrapassa O escudo Já começam a atacar De fato a nave Então O correto De se fazer ali O correto De se usar ali Seria Rail guns E não Mísseis Tá bom galera O correto De se usar ali Seria pelo menos Uma rail gun Ah O que que você Tá querendo dizer Você tá querendo Me oferecer Um lugar De colonização De 20 mil créditos Ok Eu pago Thank you very much Ok Ainda bem que eu tenho Bons amigos Piratas Né Essa nave De exploração Aqui terminou Deixa eu ver Onde ela tava Estava explorando Esse sistema Aparentemente Eu tenho naves Aqui Eu tenho uma nave Vindo pra cá Você tem combustível Tem Então por favor Explora Este sistema De cá Tá bom Beleza Faça isso Por favor Tranquilo Tamo junto Vá lá O que que é isso Nossos engenheiros Completaram a pesquisa De target tracking O que é maravilhoso E que eu preciso Colocar nas minhas naves Eventualmente Provavelmente Na próxima evolução Na próxima mark Das nossas Dos nossos space parcels Vamos colocar isso O que é isso Desert ship recovery Onde? Ok Perfeito Uau Magavilhoso Deixa eu abrir ela Aqui Vamos ver o design Dela Ela tem warp Ela tem warp Ela tem warp Quantum engine Que é um engine Bem interessante Pra gente Fusion reactor Que é um reator de fusão Bem melhor Mega density Fuel seal Galera Essa aqui É uma nave Insana É uma colony ship Tem talassus shields Que são escudos Um pouquinho melhores Do que os nossos Caldas hyperdrive Acho que é exatamente Que nós estamos usando Não É um hyperdrive Um pouquinho pior Salvo engano Swift vector Muito bom pra virar Enhanced armor Nossa armadura É um pouquinho melhor Enfim Tem algumas coisas Que é decentes Resource profile sensor Acho que o nosso É um pouquinho Eu acho que o nosso É o mesmo Na verdade E command center Enfim Command center Não adiciona nada Isso aqui tem um Basic colony Modulation Sabe o que isso Isso aqui significa Galera Eu consigo colonizar Com essa nave Então de duas Uma Eu poderia Fazer scrap dela Pra estudar Essas coisas Eu poderia usar ela Já como Nave colonizadora Eu não me lembro Deixa eu até olhar Aqui Na nossa shipyard Aqui Em Wacardia Nós estamos usando A colon ship Aparentemente Estamos usando A colon ship Aqui ó Library pride Infelizmente não mostra O tipo dela Mas dado que o progresso Está em 9.38% Ainda Isso aqui é uma Colon ship Tá Então sim Eu poderia Estudar essa nave Pra avançar Tecnologicamente Ou eu poderia Simplesmente Colonizar lugares O problema O problema é Eu não sei Tem Chandars Tá Essa raça aqui Eu vou ter que dar Uma olhada nela Galera Um segundo Realmente Eu vou precisar Abrir a wiki Aqui Um segundinho Ok galera Esses aqui São os chandars Tá vendo Eles são répteis E pelo que eu li aqui Aparentemente Eles gostam De planetas vulcânicos Tá Eles preferem Viver em planetas vulcânicos Deixa eu ver se Nós achamos Um bom planeta Que nós podemos Usar essa nave Pra colonizar Seria interessante O nosso império Ter mais de um tipo De raça Porque Algumas raças Galera São especializadas Em determinadas coisas Algumas raças São muito agressivas E acabam sendo Bons soldados Outras raças São boas Pra pesquisa Enfim Ter uma variedade De espécie Pode ser interessante Pra gente Então vamos dar uma olhada Se eu consigo Se eu de fato Vou conseguir Colonizar com essa nave Se eu fosse clicar Nessa nave E clicar Aparece o negócio aqui Tá vendo galera Só que depois some Se eu fosse clicar Aqui por exemplo Se bem que isso aqui É uma lua né Não quero lua Se eu fosse clicar aqui Será que eu conseguiria Talvez não Talvez não Deixa eu achar um planeta vulcânico Aqui rapidinho galera Um segundinho Ok galera Eu estava dando uma olhada Aqui E um dos melhores planetas Pra que a gente colonize É um planeta Nesse sistema aqui Com a nova nave Que nós conseguimos aqui É um planeta Nesse sistema aqui É esse planeta aqui De Canarata Em particular Esse planeta de Canarata Ele é um planeta vulcânico Que é o que nós estamos procurando E ele tem qualidade De 82% É muito importante Ficar de olho na qualidade Galera Porque planetas De baixa qualidade Tendem a te dar Muito menos Dinheiro E no geral O que você quer De colônias Principalmente É dinheiro Então quanto menor A qualidade do planeta Menor vai ser A quantidade de dinheiro Que você vai ganhar E menor vai ser A quantidade de felicidade Das pessoas Que vão morar aqui Por exemplo Esse planeta aqui É um planeta Que inclusive Eu estou minerando Que tem um monte De recursos Inclusive um recurso De luxo Então isso seria Um planeta Bem interessante Se colonizar Contudo Além de ser Uma lua vulcânica Com pouco espaço Para a população A qualidade dele É de 61% Apenas Então aqui Não é um bom lugar De colonizar Por conta disso Já aqui em Canarata Aqui nós temos 31.9k De tamanho Do planeta De pessoas Que podem morar aqui Na verdade Nunca chega no cap Chega próximo ao cap E a qualidade Aqui é de 82% Ou seja As pessoas vão ficar Felizes aqui Então eu vou pegar Aqui minha nave Que eu acabei de conseguir E eu vou mandar ela Colonizar esse lugar Por favor venha para cá Perfeito Ok Então eu já estou colonizando Eu acho que isso aqui Vai dar um ótimo Avance para a gente Principalmente porque Nós estamos fazendo Esse cara já está vindo Já né Ele está inclusive Carregando os shields Está ok Eu poderia galera Estudar essa nave Eu poderia ter estudado Essa nave Talvez valesse a pena Mas eu preferi Fazer outra coisa Vamos investigar essas ruínas Mas por algum motivo Eu estou achando que É uma emboscada pirata Né Ok Só corre gritando Só corre gritando Meu querido Todo mundo aqui Está terminando Você está no retrofitting Aquele retrofitting Ali vai demorar um pouquinho Porque nós estamos Construindo aqui Só para lembrar Né Nós estamos construindo Nossa colon ship No nosso Space Port Nós estamos fazendo Um monte de naves militares Aqui O que me deixa feliz Inclusive elas estão Quase prontas Tá Quase lá Beleza Deixa isso acontecer Deixa eu fechar isso aqui Deixa eu olhar as naves De exploração Para ver se está Todo mundo explorando Todo mundo explorando Alguma coisa Beleza Nossos destroy Estão ficando prontos Todos ficaram prontos Maravilhoso Então Naves militares Second fleet Está pronta Deixa eu mudar isso aqui Engagement Está no System target Não Não quero system target When attacked Não Nearby targets Isso aqui é Muito melhor Tá Então quero que esses caras Fiquem aqui ao redor Por favor Eu não acho Que isso aumentou Nosso Nosso militar strength Foi aumentado Consideravelmente 366 Neste momento Né Esses caras que tem 630 Um pouquinho mais Só que repararam Que nós conseguimos subir Nosso militar strength De maneira muito rápida Eu quis deixar Essas naves prontas aqui Só para eu não ficar Muito longe Desses caras Tá Porque se eu ficar Muito longe Desses caras Eu tenho que construir Um monte de coisas De uma vez E talvez possa me trazer Problemas Então por enquanto Nosso militar strength Está interessante Esse cara aqui Tem mil de firepower Uau Esse cara aqui Também tem mil Ok Vamos ficar de olho Nisso aí Vamos continuar Construindo nossas Navezinhas aqui Eu realmente gostaria Deixa eu pegar Qualquer destroyer Aqui O que você está fazendo Nada Né Espero Patrulhando Patrulhando Eu não quero Vocês não precisam Patrulhar Vocês não precisam Gastar combustível Por favor Não gastem combustível Simplesmente Não Não Eu quero Isso O acard Spaceport Se move Para lá E fica quieto Pronto Fica aí Orbitando Beleza Porque assim Eles não gastam combustível Tá galera Assim eles não gastam combustível Ok Minha construction ship Acabou De fazer O que ela estava fazendo Aparentemente Ele estava pegando Esse gas station Aqui Deixa eu ver Que planeta Que sistema é esse É que sim Beleza Ok Vamos ver Onde más Compensa minerar Tá Importante Tem alguns lugares Aqui né Isso aqui de gás Tá muito interessante Tem esse lugar Aqui Estar onde Onde Esse lugar Aqui está Aqui Ok Vamos pegar Isso aqui Isso aqui é um recurso De luxo Com polímero Então eu acho Que vale a pena Pegar Tá Isso aqui Salvo engano É recurso de luxo Deixa eu clicar Só pra ter certeza De fato É Então Por favor Você que está parada Venha pra cá E construa Uma Or Station Or luxury Station Perfeito Ok Esse outro Negócio Aqui galera É polímero Tá E polímero A gente usa Bastante Colônia Independente Descoberta Nós encontramos A colônia Independente Desses Boscaras Aqui Numa Lua Vulcânica Em Boscar System Os Boscares Não sei o que Etc São Insetoides E eles são extremamente agressivos Ou seja Talvez Deem bons lutadores Tá Eles são Boas tropas Terrestres E eles Também Tendem A Lutar Tá A população Parece ser hostil Em relação a gente Talvez Seria Difícil Colonizar Essa Lua Alternativamente Claro Nós podemos Sempre Invadir A colônia Deles E Escravizá-los Então Aparentemente Esses caras Estão aqui Buscara Deixa eu ver Onde está O sistema Lá do outro lado Do universo Seria maravilhoso Se nós conseguíssemos De alguma forma Diplomática Conversar com esses caras Eu não acho Que seja tão fácil assim Deixa eu numerar isso aqui Vamos numerar isso aqui Só pra gente ter ele em mente Vamos aqui nas nossas pessoas Salvo engano Eu tenho o meu embasador Eu poderia mandar pra ele Certo? Na verdade não adianta Não adianta, né? Eu não consigo mandar pra ele Crap Nosso agente de inteligência Eu poderia fazer alguma coisa Com eles, né? Vamos cancelar Sua missão Você é bom em sabotagem? É isso? Cancelar sua missão? Você venha pra esse cara aqui Vamos não sabotar Mas vamos tentar Roubar Mapas Galaxy Map É grande Tem mapas menores Destroy Base Não Sabotar a construção Não Operations Map Poderia ser interessante Deixa eu ver se ele consegue Fazer isso aqui 31% Uau Não Horrível 83% Se a gente demorar Um pouco mais Galaxy Map Em Um mês Três meses Não Não rola Território Map Um mês Um ano Três meses Três meses 74% Quase que vale a pena, né? Tá Eu vou arriscar 74% Três meses Me parece Poderia ter um ano E 87% Vamos no seguro Galera Não vamos fazer Caquinho aqui não Ok Deixa eu cancelar Sua missão também Por favor Venha Pra cá E nós vamos tentar Roubar os mapas De operação dele Em três meses Em três meses Em três meses Em um ano Não rola O mapa territorial Em um ano O mapa da galáxia Em um ano Também não rola Pesquisa Pesquisa Energy to Pesquisa Energy to Energy to Pesquisa Um ano Só vai Só vai A gente fecha o olho E deixa o cara aí Beleza O resto aqui Por enquanto Meu Deus Quase não consigo conversar Tá legal Eu não vou mandar Meu embaixador Pra lá não E eu queria Eu vou ler um pouquinho Sobre isso aqui Se dá pra gente Colonizar Né Esses caras Ou se de fato Nós vamos Subjugator Of Buscar Quem é você? Você é simplesmente Uma nave deles? É isso? Consigo ver seu design? Não Porque eu não tenho Nenhuma nave próxima Né Ok Ok Ah Então nós Descobrimos aqui As contramedidas Né Que é bem interessante Uma Um novo governador De colônia Foi nomeado Lá em Van Telfel Que é maravilhoso Ah Por favor fica lá Em Van Telfel Pode ficar aí Hum Na verdade Eu não preciso Transferir Pra uma nova localização Né Ou seja Está lá Ok Tem problema não Ah Importante Eu não me lembro Deixa eu até olhar aqui Não Neste ponto Aqui Por favor Van Telfel Eu coloquei zero Né Beleza Ok E aqui Como que tá 17 Com 30% de taxa Fazendo uma Bela grana Perfeito Ok Ah Galera Olha só Deixa eu Ir pra Van Telfel Lande aqui Go to colony Não queria que fosse Alto assim Mas tudo bem Ah Ah Essa aqui é O Acardia Cadê a Van Telfel Lande Van Telfel Lande tá aqui Por favor Você Na verdade Não era nem aqui Eu quero vir Pra cá Também não Acho que é aqui mesmo Van Telfel Lande Nós clicamos aqui Temos quantos milhões Temos quantos milhões de pessoas 63 milhões Ou seja Muito menos pessoas Do que comparado Com o Acardia Aqui por exemplo Nós temos 27 bilhões De pessoas Tá É bem importante A gente ter Isso aí em mente Ah Inclusive aqui O Acardia Deixa eu até olhar Aqui Não é essa tela Que eu quero O Acardia Eu quero vir aqui Em Facilities Onde estou construindo Tá em 42% Ou tem zero Perfeito Se ali tá demorando Galera Imagina no outro lugar Tanto que não vai demorar O que aconteceu com você Você tá vindo fazer Retrofit É um Mark 2 Bom Isso explica Essa construction chip Aqui também terminou Pegou esses gases Aqui e tudo mais Salvo engano Tinha um negócio Aqui do lado Que eu queria Não era isso Era exatamente Aqui o polímero E o De lithium De lithium Também É um Recurso estratégico Deixa eu ver onde Aqui em Zeus É Deve eu quero Bom Talvez não Deixa eu ver se tem Alguma coisa melhor Na verdade Vamos usar um Negócio de recurso Galera Aqui Vamos vir pra cá Negócio de recurso Nosso império Tá olhando Todos os recursos Mostra os ateróis Bom Não tem exatamente Nada que nós estamos Procurando Então de fato Nós podemos pegar Quase qualquer coisa Vamos achar aqui Alguma coisa Galera Que vale a pena Minerar Esse lugar aqui Já tá indo Sendo minerado Tá indo ser minerado Esse lugar aqui Também Isso aqui Me parece interessante Dependendo onde for Deixa eu ver onde é Ok É na posição decente Vamos ver esse Fundor Que é Num sistema Do lado Do lado Do lado Tá Fundor Deixa eu ver você Porcentagem não é tão grande Você Porcentagem também Não é tão grande Deixa eu ver se tem Alguma outra coisa Porque aquilo ali São recursos Que nós já temos Né galera Opa Aquation Aquation Incenso Incenso Aquation Nós não temos isso Onde é Mais longe Um pouquinho Ok Eu meio que quero Quero esses incensos Aqui Eu não acho Que nós temos Esses incensos Isso aqui eu tenho O que Nada Aqui nada Também E aqui eu tenho Uma question Aquation É item de recurso É e é raro Beleza Ok Então nós queremos Isso aqui Quem está parado Você sem missão Por favor Venha Construir aqui Uma Or Luxury Pronto Ok Pegue isso aí Por favor Beleza Or Luxury Deixa eu ver se tem Alguma outra coisa Aqui Já já A gente clica Ali pra olhar Aparentemente A gente tem que Clicar Investiga aí Sleeping Alien Awoken Na investigação Da Silent Chamber Né Dos Chandales Nós descobrimos Um time Um time Encontrado Na vasta Em um vasto Estado de hibernação Numa câmara vasta De hibernação Escondida Abaixo das ruínas A câmara Colossal Contém Milhões De Chandales Dormindo Nosso time Acidentemente Ativou O mecanismo Para acordá-los E os chandales Acordaram E agora Tomaram Controle Do planeta Os chandales Explicaram Que eles Esconderam Em hibernação Quando o império Do mal Brutalmente Escravizou A galáxia Inteira Há anos Atrás Como eu já contei A história Lá no primeiro episódio Mais ou menos Para vocês Enfim Né Então isso aconteceu Deixa eu ver Onde foi Aqui Então tem Chandales Aqui também Será que eu consigo Fazer amizade Com esses caras Sem essa questão Não tenho a mínima De ideia Não quero Exatamente Escravizar Esses caras Não acho Que nós Somos Um tipo De 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 nação Tá Que nós Escravizaríamos Esses caras Contudo Eles não Apareceram Aqui É Eu sinceramente Não sei Como interagir Com esses caras Não tenho a mínima Ideia Como interagir Com esses caras É a vida Bom Encontramos os caras Aí É nóis Descobrimos Isso aqui Beleza Legal Tinha aparecido Outra coisa Fast mining Fast mining Sempre é bom Qual que foi Outra coisa Nós encontramos Um novo Império Oh Mais um Piratinha Eu não quero Não quero mudar O nome da aliança What? Não Sai Why? Não Sai Não Clique aí Não quero mudar O nome da aliança Sai pra lá Tá bom Mais piratas Hello there Piratas Firepower Bem decente Protection 680 Ok Opa Thank you very much Goodbye Obrigado Muito melhor Pagar esses caras Galera Do que realmente Somar problemas Logo agora No início Nós estamos expandindo Ainda Tá bom Galera Galera É o seguinte Uau Episódio ficou longo Eu preciso encerrar Tá Felizmente Deixa eu até olhar Cadê a nave Ela tá indo ainda Essa nave Ainda está indo Colonizar Mas foi muito legal Ter achado Essa nave aqui De chandarianos Então Nós vamos colonizar Esse lugar aqui Tá bom Espero que tenham gostado Mas que é um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Do Aka E até mais Tchau 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 Tchau